Hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma garra pantográfica usando papelão ou palito de sorvete. Primeiro eu vou mostrar como fazer a garra pantográfica de papelão. Então eu faço os furos aqui com o compasso e depois eu vou precisar alargar com uma tesoura. O importante é que os furos fiquem sempre na mesma direção. Os dois filetes de papelão que você vai usar para fazer o X tem que ter os furos na mesma direção. Então olha só, buscando uma solução que vocês possam ter em casa, eu resolvi fazer o fechamento da célula do X com arame. Eu utilizo então um arame para prender os dois lados, amassando cada um dos lados para prender bem. Vejam só, o meu X agora ficou funcional, ele tem articulação, está preso dos dois lados por uma argola de arame amassada. E aí depois eu só preciso juntar o X que eu fiz no X que já está no braço pantográfico. Assim eu crio um sistema único e quando um X abre os outros abrem, quando um fecha o outro fecha. Assim foi como ficou depois de pronta a garra pantográfica de papelão. Agora vamos a garra pantográfica de palito de sorvete. Nesse caso eu preciso fazer furos com furadeira e colocar parafusos com porcas. Eu utilizo então o parafuso com rosca para fazer o X dos palitos. Tem o X articulado e depois a porca para fechar o X em cima. Depois é só ligar da mesma forma que o X de papelão, é só conectar ao restante do braço pelas duas pontas. Feito isso, eu tenho o meu braço articulado, o braço pantográfico, que estica e encolhe. Depois eu coloco dois prendedores nas pontas para formar a garra. E no final ele fica desse jeito aqui. Esse mecanismo da garra pantográfica é muito utilizado em varais, principalmente aqueles varais que a gente usa em apartamento. Porque quando fechado ele ocupa pouco espaço de armazenamento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima! E até a próxima!